E aí galera, beleza? Estamos aqui em Santos agora, uma tristeza enorme ver o emissário desse jeito. Eu estava ouvindo na rádio que ele estava fechado, que ele estava... não podia entrar, né? Aí vamos dar uma olhadinha como é que ele está lá. O emissário está todo cercado, galera. Não dá para entrar nele, ninguém pode entrar. Olha que tristeza, galera. Que triste, hein? Tudo fechado. Um centro de lazer gratuito aqui em Santos, fechado. Que tristeza, hein? E a pista de skate aqui, ó. Pô, que sacanagem, hein? Fechado. Sem manutenção, pelo visto. Aí aqui o monumento de... Acho que é Tomiotaki, né? Aí não podemos visitar o monumento. Que triste, hein, galera, ó. Olha aí, o emissário fechado, hein? Que triste, galera. Dá uma olhadinha para trás aqui. A ilha, esqueci o nome dessa ilha. Quem souber, comenta aí. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho aí, que a gente sempre coloca vídeo novo para vocês. ou live, ou vídeos gravados assim que nem esse. Ativa o sininho, comenta, deixa o seu like. Comenta aí onde você quer que eu faça vídeo aqui na baixada, beleza? Olha que triste, galera. O emissário fechado. Que dó, hein? Que dó, galera. Aí, ó. Pelo menos o som aqui tá bom, né? Olha aí, galera. A pista de skate aqui. É. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a pista de Cooper. Meu, que saco, né, meu? Esse emissário fechado, hein? Broxante. Tem gente ali? Tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Pra não deixar ninguém entrar. É triste, né, velho? É, ele só tá fazendo o trabalho dele, né? Tem cobrado o poder público. Por que que tá fechado? Um espaço desse fechado pra população? Tá maluco? E vai deixando fechado, ele vai deteriorando, vai deteriorando. Aí depois pra botar em dia de novo pra abrir. Aí é obra, licitação, dinheiro, né? Ah, que beleza, né? Bonitinho. Pô, até a pista aqui de patins, ó. Tinha aula aqui pras crianças de patins. Tudo fechado, galera. Meu, que... Triste, hein? E ele tá todo cercado, cara. Todo emmurado aqui, ó. Você não consegue entrar mesmo, ó. Tá todo emmurado. Ó. Tá todo emmurado, você não consegue entrar, meu. Aí, ó. Todo emmurado, meu. Pô, que triste, hein, galera? Fiquei chateado agora. Ó o print, ó o print. Tira o print aí, vai, galera. Pelo menos... Dá pra ver um monumento aí, ó. Tira o print aí. Ó. Chegar mais próximo pra vocês tirarem um print, vai. Fazer um ângulo bacana aqui, ó. 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 A ponta do... Do... Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo, peraí. Beleza. Ó. A ponta do... Do monumento vai tocar lá na ilha, ó. Fazer um... Um ângulo bem legal, ó. Aí, ó. Faz o print, galera. Essa ficou massa, hein, ó. Ó o print, ó. A ponta do monumento tocando na ilha, ó. Show. Nossa. Faz o print e marca nós lá, galera. Motodrone baixada no YouTube. No Facebook também. Marca lá no Facebook. Tira o print e marca a gente lá que eu reposto. Aí, um heliponto aqui. Vamos dar uma olhada nesse heliponto aqui. É um P o quê? P4. P, se não me engano, é público ou é privado? Eu já não lembro. Se você lembra, galera, se o heliponto P é público ou privado, comenta aí. Eu sei que o 4 é 4 toneladas, né? E a seta ali, ó, indica as aproximações, por onde o helicóptero deve aproximar, né? Show, galera. Só que é triste ver o parque assim, né? O emissário. Triste mesmo. Fechado. Ninguém pode usar, ninguém pode entrar. Muito triste, galera. Aí, o monumento. Olha lá, ó, o print, ó. Essa aqui tá bonita também, hein? Um pouquinho pro lado, ó. Ó, tira o print e marca a gente lá. No Facebook. Motodrone baixada. Vamos dar uma olhada na ilha. Vamos sapear a ilha lá, galera. Vamos dar uma sapeada na ilha aqui. Deixa eu subir, que eu tô perdendo o sinal. Sobe. Aê! Tá aí, galera, a ilha. Eu não lembro o nome dessa ilha. Se você souber, comenta aí. Comenta aí, porque eu não lembro o nome dessa ilha, galera. Vamos pegar a ilha aqui com o... Com o emissário? Então vai. Fazer aquele zoom out bonito. No modo turbo. Turbo Power Competition. Aí, galera, ó. Ó a foto. Ó o print. A ilha e o emissário, hein? Faz a foto aí, galera. Faz o print. Faz o print. Faz o print. Show, né? Aí, Santos. Pra cá, desse lado, Santos. Desse lado aqui, ó. Ali, São Vicente. Fizemos um vídeo lá no... Na Ilha Pochá. Não sei se eu vou postar antes ou depois desse. Mas vai ter no canal aí um vídeo lá da Ilha Pochá também. Ó os pôr-de-sol. Show, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Dá mais uma olhadinha aqui no... No emissário. E aí a gente encerra esse vídeo pra vocês. Comenta aí onde você quer que eu faça um vídeo aqui na Baixada. Deixa seu comentário pra saber se tá... Se vocês estão gostando desses vídeos. Se inscreva aí no canal. E baixem o aplicativo da Nível Cashback. Você tem Cashback em toda compra. Aí você pode indicar as empresas que você mais gosta pra se cadastrarem na Nível Cashback. Baixa através desse link que tá aí na descrição. Que triste ver um emissário assim, hein, galera? Tem que cobrar do poder público, galera. Pra voltar e funcionar esse emissário. Isso aqui é do povo. Pertence ao povo. E quanto mais tempo ficar fechado, mais vai deteriorar. E mais caro vai ficar pra arrumar pra abrir de novo. Então se a sociedade não se mobilizar pra... Pra abrir novamente o emissário. Eles não vão abrir. Que triste, hein, galera? Olha só. Todo morado, todo fechado. Não pode entrar. Triste, hein? É uma pena. Beleza, galera. Vou encerrar esse vídeo aqui, ó. Com a... Imagem do emissário aqui inteiro pra vocês, ó. Essa parte do emissário aqui. Essa imagem bonita aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, já falei, né? Mas só assim eu sei que vocês estão gostando do vídeo, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.